Oi pessoal, estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e hoje o grande assunto aqui na Câmara é exatamente essa questão da fala do presidente da República, essa figura maléfica, Jair Bolsonaro, o discurso dele na Assembleia Geral da ONU. É tradição na Organização das Nações Unidas o Brasil inaugurar a Assembleia, sempre com a fala do seu presidente e hoje, mais uma vez, Bolsonaro envergonha o Brasil no cenário internacional. Envergonha porque ele insiste em defender teses absolutamente irreais, mentir descaradamente e tomar atitudes que não condizem com o comportamento de um presidente da República. Bolsonaro foi para os Estados Unidos sem se vacinar. Chegou lá, não tinha nem como se adaptar aos comportamentos que é adotado na cidade de Nova York. Foi convidado a se retirar pelo prefeito da cidade e se comportou da pior forma possível. Não só ele, mas também os seus ministros que fizeram gestos obscenos contra aqueles que protestavam pela presença de Bolsonaro em Nova York. Depois, veio mentir descaradamente ao dizer que a cloroquina é uma solução para combater Covid. Todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que é uma mentira das grossas. E isso no momento em que o Brasil precisa se integrar internacionalmente. Nós vivemos uma crise mundial profunda. Vocês estão vendo agora a crise na China, uma grande empresa de reconstrução quebrando. Uma crise entre os países do primeiro mundo, como, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, que se unem à Austrália contra a França. São movimentos internacionais importantes e o Brasil está completamente por fora dessa situação. Por quê? Por um único motivo. Bolsonaro quer manter a fidelidade da sua base. Uma base radicalizada. Uma base antidemocrática. Uma base que não quer respeitar a constituição do nosso país. Ele incentivou milhares de pessoas a ir à rua no 7 de setembro. E colocou na cabeça dessas pessoas que teria que ser fechado o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Depois não teve nem a coragem de tomar nenhuma atitude em relação a isso. Pior ainda foi se aconselhar com o ex-presidente golpista Michel Temer, que esse escreveu uma carta cândida ao Supremo Tribunal Federal, praticamente pedindo desculpas das suas atitudes. Mas essa atitude de Jair Bolsonaro de procurar conciliação não durou muito. Rapidamente ele volta agora ao antigo comportamento. Porque a lógica do seu pensamento é garantir essa base para ir ao segundo turno. E ele sabe que vai perder de Lula. Porque o seu governo é um governo péssimo. É um governo que não cuida da saúde, não cuida da educação e ainda por cima deixa na mão 15 milhões de desempregados. 30 milhões ganhando menos do que o salário mínimo. E a volta da inflação, que já chega a 10%. O preço dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, não para de subir. É aumento atrás de aumento. E nós aqui não cansamos de denunciar que isso é fruto de uma política que transformou a Petrobras de uma empresa nacional, de uma empresa do governo, para defender e garantir energia para o povo brasileiro, numa empresa como outra qualquer, cujo objetivo é maximizar os lucros e aumentar o rendimento dos seus acionistas. Nós não concordamos com isso. O PT, a oposição, está lutando duramente para impedir que isso aconteça. Como também estamos lutando duramente contra essa PEC 32, que diz que vai ser uma reforma administrativa. Nada mais é do que um projeto de permitir a terceirização do serviço público e, consequentemente, a queda na qualidade que já é fraca do serviço público brasileiro. Nós precisamos valorizar os professores, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras. Nós precisamos valorizar aqueles que cuidam das nossas crianças, das nossas pessoas. Valorizar para que eles trabalhem cada vez melhor. O que propõe a PEC é acabar de vez com a qualquer estabilidade de quem está no serviço público. E isso não leva à melhoria do atendimento. Isso leva à piora. Nós vamos lutar contra a PEC 32. Vamos continuar lutando contra os aumentos dos combustíveis. O governo precisa mudar essa política de paridade de preços internacional, que é adotada pela Petrobras. E precisamos unir as forças do povo brasileiro, da oposição, para derrotar Bolsonaro. Não cabe nenhuma vacilação em relação a isso. Se alguém tem esperança que Bolsonaro pode mudar de comportamento, hoje, na ONU, ele deixou claro. Vai continuar sendo o mesmo fascista de sempre. Muito obrigado, boa noite e vamos à luta!